Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 24 de junho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua continua sua jornada através de Virgem em sua nona casa solar, querido Capricórnio, colocando você em um estado de espírito filosófico e otimista. Sua natureza generosa vai brilhar agora, e você pode dar uma mãozinha nas listas de tarefas e tarefas de outras pessoas. No entanto, você pode querer se comprometer novamente com suas próprias necessidades esta noite, quando Luna forma uma conexão desequilibrada com Kiron, tomando cuidado especial para recarregar as energias no conforto de casa. No entanto, um desejo de diversão se manifestará mais tarde esta noite, o que pode inspirá-lo a se aventurar fora de casa para aproveitar o fim de semana com seus melhores amigos. Aproveite a comunicação e até mesmo uma viagem de um dia com um velho amigo e família. Você deve se ater aos métodos em seu trabalho que provaram ser benéficos no passado. É melhor não começar nenhuma coisa nova experimental hoje. Se você está tentando conseguir um emprego ou um projeto, atenha-se aos métodos convencionais e venda fortemente suas ideias e habilidades e o sucesso certamente será seu. As vibrações positivas estão em uma escala média hoje. Hoje, você descobrirá que os erros que cometeu nos últimos dias estão prejudicando o seu sucesso, seus relacionamentos e seu trabalho. O dinheiro que você coloca em seu negócio não lhe dará o retorno que você esperava. Como você está financeiramente estável agora, não se sentirá muito triste ou deprimido. Isso é ótimo porque permite que você aprenda com seus erros e faça escolhas melhores no futuro. Hoje, você e seu parceiro provavelmente darão um grande passo à frente e selarão seu destino juntos. Hoje, sua empresa terá uma pequena perda. Seus clientes estão começando a perceber que você esteve em todos os lugares. Haverá muito trabalho para você fazer hoje, mas ainda precisa reservar um tempo para si mesmo e trabalhar em seu próprio crescimento. Converse com um conselheiro se achar que seus pensamentos o impedem de ficar calmo. A lua transita pelo seu setor de espírito e pensamento superior o dia todo, querido Capricórnio, encorajando você a pensar e sentir em grandes termos. Ainda assim, você pode ser especialmente sábio sobre quais atitudes e projetos precisam ser deixados de lado para seguir em frente com o mínimo de bagagem emocional possível. Fazer planos ou organizar pode ser bem-sucedido, e as estratégias são particularmente fortes. Você é prático, mas também progressivo em sua abordagem, e sua iniciativa é mais potente do que o normal. Você pode se beneficiar prestando atenção especial à sua saúde, bem-estar e rotinas que mantêm sua vida funcionando sem problemas. Você está disposto a se esforçar para equilibrar as coisas, preparando-se para o futuro, e não apenas para o momento. O comprometimento e a dedicação ao seu trabalho ou objetivos de longo prazo podem ser fortes, dando a você um bom senso de missão e algo pelo qual trabalhar. Você pode gostar muito de refinar planos e metas para que sejam mais factíveis e significativos para você. As questões financeiras estarão no centro das atenções para você hoje, Capricórnio, e embora não seja necessariamente um trânsito fácil de lidar, acho que você pode se beneficiar disso se usar suas habilidades de pensamento de marca registrada. A intuitiva lua está passando o dia em virgem e sua intensa nona casa de quantias fixas e dinheiro de outras pessoas, que governa tudo, desde impostos, bônus, heranças etc. A lua forma uma conjunção poderosa com o motivador Marte, atualmente acampado neste mesmo setor do seu gráfico. Marte estará passando por aqui por um minuto quente, portanto, se as finanças estiverem tensas ultimamente, não seria nem um pouco surpreendente, mas o objetivo desse trânsito é aprender como obter o controle adequado desses assuntos, para que você se sinta as coisas começam a melhorar um pouco. Até então, fique de olho no seu dinheiro e tenha cuidado com a influência de outras pessoas. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Acalme sua mente, Capricórnio Não há dúvida de que você é um trabalhador esforçado, motivado para ser bem-sucedido e financeiramente competente. Como Vênus e Marte em Leão estão encorajando você a se fortalecer, você pode descobrir que seu empoderamento vem de um equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Com Mercúrio em gêmeos afetando a vida cotidiana, pode ser hora de se concentrar em cuidar de sua saúde e hábitos fora do trabalho para se recuperar do trabalho. Pense no seu sábado como uma oportunidade de cuidar de si mesmo para que você possa ser produtivo quando o fim de semana acabar. Com a energia lunar lembrando você de considerar todas as suas perspectivas financeiras, o dia de hoje traz a chance de pensar em seu relacionamento pessoal com o dinheiro e nas maneiras pelas quais você pode fazer mudanças, Capricórnio. Este é um ótimo momento para considerar seus planos para o futuro próximo. Você pode ter se sentido um pouco desconfortável ultimamente, mas hoje traz novas oportunidades e novas formas criativas de fazer as coisas. Às vezes, a inspiração pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. Vá com o fluxo e lembre-se de sempre seguir sua intuição. Isso não vai desviá-lo, Capricórnio. Números da sorte. Seus números da sorte para 24 de junho são 20, 11, 30, 55, 40, 29. Amor diário. Você notará uma nova mudança começando, ondulando pelo cosmos apenas alguns dias atrás, Capricórnio. Isso ocorre porque Juno, o asteroide ligado à lealdade e ao casamento, virou uma esquina para ficar do outro lado do céu e mergulhar nas profundezas aquáticas de Câncer. Por causa disso, todos os signos do Zodíaco terão um novo talento quando se trata de assuntos do coração e de parceria com outras pessoas. Na verdade, haverá um foco maior no respeito mútuo e na segurança emocional ao se unirem. Podemos ansiar nos níveis mais profundos por uma conexão de alma, mas podemos adotar uma abordagem dura para garantir que estamos sendo valorizados e respeitados em primeiro lugar. Quais são as coisas das quais você tem medo em suas parcerias românticas, aquelas coisas que tendem a lhe causar mais angústia mental do que a maioria das coisas? A lua está em virgem e na sua nona casa. É crucial que você se faça essa pergunta, porque quando você não faz essas coisas das quais tem medo, começa a sabotar inconscientemente seus relacionamentos, pois projeta todo tipo de coisas falsas em seu parceiro. Quando você está disposto a ficar cara a cara com os aspectos mais sombrios de sua psique, isso permite que você experimente muito mais intimidade consigo mesmo e, portanto, com seu parceiro, este também é um bom momento para revisar a natureza de seus investimentos financeiros conjuntos e acordos em seus relacionamentos. No trabalho, tente descobrir o que você pode fazer para trazer o melhor de você. Também o tornará único em seus projetos e conceitos. No entanto, quando se trata de finanças, suas recompensas serão adiadas. Ainda assim, você tem renda suficiente para se salvar da crise financeira. Apenas proteja o que você tem e você poderá sair da situação. A lua está em virgem hoje e em sua nona casa de parcerias e investimentos financeiros conjuntos. Suas conexões com aqueles com quem você está em parceria estão lhe proporcionando tanto lucro quanto os recursos que você está investindo nelas. Você confia naqueles em quem está investindo. Estas são questões importantes para meditar. Também é importante certificar-se de que você tenha um relacionamento mútuo e recíproco com aqueles com quem está em parceria, onde ambas as partes estão dando e recebendo em quantidades iguais. Saúde Você está desmoralizado devido a certos acontecimentos que o perturbam constantemente e você simplesmente não consegue se concentrar em seu trabalho. Para manter um melhor foco, tente anotar as tarefas que você realizou todos os dias enquanto está acordado. E também anote as tarefas que deseja concluir no dia seguinte. Sua praticidade e senso de responsabilidade podem ser intensificados durante esse período. Use essa energia para se concentrar no trabalho ou enfrentar um novo projeto. O melhor cristal para usar é o Onix, que promove o aterramento e a estabilidade. Desfrute de alimentos saudáveis e nutritivos, como sopas ou ensopados, para apoiar seu foco e energia. Família e amigos Seu amor tem sido uma grande fonte de inspiração e força para você em tempos difíceis. E você o honra muito por isso. Mas devido a certas circunstâncias, um mal-entendido surgiu entre vocês dois. E a fenda está ficando cada vez mais profunda. Puxa as rédeas antes que tudo desmorone. Há uma sobrecarga de energia extremamente potente hoje, Capricórnio, e parece que vai esquentar as coisas no quarto, então prepare-se para esquentar, caso contrário, saia porque você pode se queimar se não tomar cuidado. A lua intuitiva e o deus do sexo mate estão se unindo para sua conjunção mensal e hoje está ocorrendo em virgem e em sua intensa nona casa de amor e intimidade. Este é sempre um lugar poderoso para o planeta vermelho ficar, e com a lua emocional entrando em cena, as coisas podem ir de 0 a 60 em pouco tempo. Felizmente, a oitava casa é um reino de sutilezas, algo que você entende bem o suficiente, então não há razão para você não ser capaz de lidar com esse trânsito com a cabeça fria de sempre. Você pode conseguir o que deseja hoje, apenas certifique-se de estar totalmente claro sobre o que é antes de mergulhar, compatibilidade, no trabalho peixes, apaixonado por Capricórnio, com sorte escorpião, sua cor da sorte hoje, hortelã. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!